Hoje eu posso dizer que eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo pessoal, estamos aqui pra jogar Elden Ring, finalmente! Vamos testar o jogo, a versão final, vamos aqui ver como é que ficou o produto final, como é que o jogo está no seu estado completo. Estou aqui pessoal com o jogo em acesso antecipado pra vocês. Muito obrigado a Bandai Nanko do Brasil que me cedeu a cópia pra poder trazer o conteúdo pra vocês aqui no canal. Já tem uma review que eu fiz, que eu lancei ontem, então aqui estou trazendo agora o início de gameplay pra vocês conferirem. Então, muito obrigado Bandai por ter mandado a chave aqui pra gente trazer o conteúdo no canal. Estou muito feliz pessoal e assim, olha a música, olha essa música de fundo galera! Que coisa maravilhosa, todo esse menu aqui tem 5 minutos ouvindo a música, já repetiu aqui umas 5 vezes. Está muito linda, está muito bacana, que musicaça! Está linda demais, que música incrível! Então, pessoal, eu sei que vocês não querem ficar ouvindo música aqui, ouvindo música, né? Vamos lá! Vou começar aqui a jogar pessoal, estou jogando no Xbox Series X, tá? É a minha primeira vez aqui, eu não tinha ainda entrado no jogo, é a primeira vez que estou entrando com vocês, tá? Estou no Series X e estou muito ansioso, é isso! Quero jogar, estou curioso, estou muito, muito ansioso pra poder trazer muito conteúdo pra vocês aqui no canal. Vou trazer dicas pessoal, vou trazer muita coisa pra vocês aqui no canal, pra vocês conferirem e tudo mais, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só no sisteminha, pra ver se está tudo ok, belezinha, ele está em português do Brasil, certinho, ok! Acho que não tem muito mais o que eu mexer aqui, vambora! Ah, eu tenho ali ó, tem uns modos, vamos priorizar a taxa de quadros, tá? Eu quero jogar com 60 FPS. Bom, vamos lá, novo jogo, ok, taxa de quadros, belezinha, vambora, é isso aí, vambora, 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 não vou ficar nem lendo aqui. Let's go, let's go, let's go! Uh, classe, ok! Eu vou pegar o Samurai, tá pessoal? Porque eu acho que ele vai começar com a Ushigatana, tá? Então eu vou pegar o Samurai pra começar a jogar. Nome, vamos aqui de Colute, vai! Vamos seguir aqui o nosso nome real, tipo A, tipo B, eu vou no tipo B, né? Samurai, tem que ser um pouquinho mais... Vou colocar uma pessoa madura, uma madura. Minha origem vai ser Samurai, obviamente, recordação. Eu não tenho nenhuma recordação, não, pera aí, eu tenho sim. Tá, o medalhão incrustado com Amber, carmezinho, aumenta o PV aos máximos, ouro da graça brilhando no olhar das pessoas, terras intermédias, use pra ganhar muitas runas, semente dourada trazida, dizem que ela reforça frascos sagrados, parece ser bom, hein? Dizem que as cinzas guardam os espíritos, recipientes para certos itens remissáveis, quebram o gelo de status de demônio, mas só podem ser usadas umas duas chaves de pedra. Ah, tá, eu acho que é isso que eu vi que era um item importante do começo. Se pá, eu vou pegar ela, tá, pessoal? 5 pedra, 5 ramos sagrados carregados com o poder sedutor, dizem ter sido originado do semi-deus Miquela, com 5 pedaços de camarão cozido, aumenta a negação de dano físico, atrai agressividade... Tá, eu vou pegar a chave de espadas, tá, que elas possivelmente são chaves que levam a algum local, então não sei exatamente pra onde, mas eu vou pegar essa espada, tá? Ah, eu tô... ok, eu coloquei... o tipo B era mulher, era feminino, agora que eu parei... Eu achei que era tipo mudança no... sei lá, magro, mais forte, enfim... Aqui eu posso mexer aqui, tá, aqui são as... são as... o modelo base, né, eu posso mexer aqui então... Como é que é que eu posso fazer pra mostrar? Sei lá, gente... Vamos lá, um memo... Eu não vou ficar mexendo muito aqui, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês um pouquinho da customização, é claro, tá? Mas eu quero jogar o jogo... Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e realmente, ó... Olha a qualidade disso aqui, galera! Olha a qualidade disso aqui, meus amigos! Olha a diferença, olha o upgrade em relação ao que nós temos em Dark Souls 3, por exemplo, mudou muito! Bloodborne, olha isso, galera! Que animal a customização de Elden Ring, tá? Eu vou com esse cabelo aqui mesmo, cor do cabelo... Vou botar um cabelo meio prateado, meio dente, meio garot... Só acho que o nosso cara tá muito velho, né, tipo... Eu coloquei maduro, mas acho que ele ficou muito madurinho, sabe? Deixa eu ver aqui... Nossa, é muita coisa, gente! Eu sou péssimo pra isso, sabe? Eu não sei o que eu tô fazendo... Eu não vou perder muito tempo aqui, não... Mas tem muita coisa, galera! Olha aqui, tipo... Meu... Cosmético... Até cosmético... Delineador, cara! Dá pra você colocar delineador! Bochecha, batom... Tem muita coisa, galera! Tatuagem... Eu sempre gosto de colocar umas tatuagens... Uma cicatriz bem... Bem badass aqui... Da hora demais, hein! Essa tá massa! Tapa olho! Tapa olho! Tapa olho! Vou deixar a tatuagem... Escura? E é isso! Estrutura da face... Tem muita coisa, gente! Tem muita coisa pra mexer, tá? Realmente tá bem amplo aqui a... A customização do personagem, tá bom? Aí depois vocês podem mexer na versão final... Eu não vou ficar aqui... Na versão final, não! Essa é a versão final, né? Mas quando vocês forem jogar o jogo... Não vou ficar mexendo tanto aqui, não! Só vou deixar o nosso personagem um pouquinho mais novo... E é isso, galera! Vou jogar! Vambora! Vambora! É isso aí! Let's go! Vamos terminar aqui... Vamos pro jogo... E é isso, tá? Eu não mexi muito... Depois vocês podem mexer aí... Ok! É isso! Já enrolei demais! Eu quero jogar! Eu não sou bom em customização... Nunca fui! Eu sei que tem pessoas que vão passar horas e horas aqui, tá? Customizando e tudo mais... Mas não é uma coisa que eu gosto tanto... Meu negócio é mais gameplay... Bom, vamos lá ver até o loading aqui... Não demora tanto... Vamos começar agora... Está começando... E vamos ver o que Miyazaki... E Martin trouxe pra nós... E contar uma história... O grande... Letra que eu vá... Do que você deixe a terra... A terra... A terra... Andra... E... E... É... E na noite das ferramentas negras, Godwin o Guilherme foi a primeira para morrer. Certo, os demigodos da América, todos os demigodos aclamaram as luzes dos jovens. A maldita da sua força novos encontrosa, Trigou o desfileiro. Uma guerra, por que nenhum senhor surgiu. Uma guerra, levando à abandona pela maior vontade. Oh, levanta agora, vocês mortos, que ainda vivem. O chamo da longa graça perdida fala para nós todos. Ourolu, chieftain das ruas ruins. Lhe mais o brilhante do gulho. Ouro, o companheiro de morte. E o Sr. Gideon Ofnir, o All-Knowing. Bem legal. Não, não tem mais coisa. É nóis. Estande antes do Rigo do Elden. E se torne o Lorde do Elden. Pô, tá muito doido esse Samurai aqui, mano. Não! Eu quero... Não, não, não. Pera aí, amigo. Vamos pegar nossa Shigatana. Isso. Bem melhor. Beleza. Ok. Vamos lá. Saccharar os escombros. Dedo enrugado do maculado. O que que faz isso? Depois eu vou ter que dar uma lidinha. Ok. Ok. Vambora. Tá, vamos lá. Estamos no comecinho do jogo. Vamos abrir a porta. Muito louca essa armadura do Samurai, hein? Quando eu vi o Samurai a primeira vez, eu sabia que eu ia pegar ele. Caraca, que da hora, velho. Capela da antecipação. Vamos dar uma olhadinha nesse cenário aqui. Ah! Meu coração aquece! Vendo isso aqui, galera. Bersack, né? Quem leu Bersack aí? Árvore espiral mundial. Quem leu Bersack sabe que... Miyazaki era um fã muito grande de Bersack, né? Leu durante muito tempo. Falou abertamente sobre isso, né? Dark Souls. Tem várias referências a Bersack. incrível, incrível. Já dá de cara com isso aqui logo no começo do jogo. Sensacional, galera. Sensacional. Bom, vou dar uma olhadinha pra cá, né? Tô apertando o A toda hora, velho. Alguém já foi de base aqui, né? Ai, cara. Essa ponte não vai quebrar não, né? E tá bonito o jogo, hein? Tá muito lindão. Tô aqui no Xbox Series X. Ai, cara. Deixa eu dar uma olhadinha pra lá. Eu tenho uma síndrome nos jogos da Fronk. Eu sempre quero explorar tudo, sabe? Olhar tudo. Será que tem algum item pra cá, velho? Aparentemente não, né? Geralmente eles deixam algum itemzinho aqui atrás. A Fronk, ela sabe recompensar muito bem as pessoas que exploram bastante. Eu adoro isso nos jogos deles. Mas acredito que aqui no comecinho não vai ter nada. Não vai cair um boss aqui em mim agora não, né, velho? Quer ver? É, sei porque eu falei, né? Por que eu fui falar, tá ligado? Pô, não tenho nenhum estozinho. Eu já fui de base. Ok. Não deu nem pra... Deu nem pra brincar ali. Ok. Eu sei que vai ter gente que vai derrotar esse boss, sabe? Na primeira vez. Mas beleza. Cara, eu queria ter derrotado ele, mas ok. Alô? Tá dando load ali. Canto superior direito. E daria pra matar, na verdade. Mas o foda não tem como curar, né? Mas não tava gerando pouco dano dele. Acho que deu 76. Dá uma treinada aí, pô, a esquiva em dia. Vamos lá, acho que aqui vai ser o começo da área. Da beta fechada, talvez? Nosso cavalinho. Que da hora. Não se preocupe, Torrent. Torrent. Um dos seus. Um dos seus. Eu senti a história narrativa mais presente, pelo menos nesse começo, tá? E eu acho que vai ser meio que o padrão de Aldering. Até o Miyazaki já havia falado sobre isso um pouquinho. Que ele queria dar uma narrativa num padrão mais Sekiro. E eu tô sentindo isso aqui inicialmente, tá? Por mais que... Óbvio. Muitas coisas foram jogadas e não foram esclarecidas 100%. Afinal, a gente vai ter que jogar pra descobrir. Eu tô sentindo uma história um pouquinho mais centrada. Pelo menos nesse começo, né? Então... Vamos ver como é que vai ser o desandário dela daqui pra frente. Frascos de Lágrima Carmezinho. Ok. É o nosso... É o Estus Flask, né? Aparentemente. Beleza. Vamos aí. Lembrando que nesse jogo aqui, pessoal, tem como a gente fazer... É... Muitas mudanças no Estus. Vamos colocar esse NPC. Pô, mano. Mergulhe pra cair aqui? Será, véi? Calma. Vou ver se tem como eu ir pra lá, mano. Essa árvore aqui... Não tem nada. Tá bem escuro essa parte aqui. Bom, eu vou dar uma... Eu vou pular ali. Vou pular aqui, véi. Será que eu vou sobreviver? Acho que eu vou. Ok. Ok. Vamos pra cá. Nossa primeira... Bonfire, tá? O local de graça aqui em Aldering é diferente de... Dark Souls. Mas aqui que a gente descansa, pessoal, e... Olha lá. Graça perdida descoberta. Bem padrão mesmo ali. Dark Souls, tá? Aqui que a gente também vai conseguir dar o... Passar o tempo, mexer no nosso frasco, né? Que eu falei pra vocês que a gente consegue... Eu não tenho semente dourada. Eu não tenho, óbvio. É, mas eu consigo mexer aqui, né? Tipo... Padrão da From. Coloco quatro. Eu não vou usar mana mesmo. Então, whatever. E é isso. Vambora. Eu quero... Não, 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 não. Peraí. Eu tenho aqui... Abrir monstras das runas... Não. Deixa eu descansar aqui de novo pra recuperar meu... Meu Estus. Mas vambora. Primeiro inimigo nosso. Falou, meu amigo. Valeu. Vambora. Deu uma mudança, né, pessoal? Uma pequena mudança no layout do jogo, tá? Vocês podem ver ali que... Em relação a beta fechada, né? Ele não tá 100% igual. Deu uma mudadinha. Ok. Tô pulando aqui porque eu meio que já... Conheço, tá? Pra quem já jogou jogos da From Software... Vai ter ideia. A diferença é isso aqui, né? Você pula. Tá, então aqui realmente, se eu não me engano... É o começo da beta. Da beta fechada que a gente jogou, né? No final do ano passado. Eu acho que foi mais ou menos aqui. Eu tô sentindo umas... Leves quedas... De... De frame rate aqui. Deixa eu ver... Esse camarada... Ataca aí, brother. Ué? Ele não vai atacar, não? Beleza. Falou, meu amigo. Valeu. Isso foi bem de leve ali as quedinhas. Aparentemente não tem nenhum item pra cá. Eu vou seguindo. Camarada que... Camarada que me... Lascou aquela hora. Com a flechada. Toma aí. Pra ficar esperto. Poderia ter... Cara, eu tenho que lembrar das habilidades, velho. Que é o parry, né? Aqui tem um arco. Aqui tem um alchigatana. Posso ficar no stealth. E é isso. Tá. Se eu agachar, eu consigo... Pegar os inimigos no estilo Sekiro, né? Então eu dou um dano maior e tal e... Isso ajuda bastante. Mas depende muito do cenário que você tá, né? Então tipo aqui ó... Eu consigo vir pelo matinho... Ele não me percebe, tá? Então eu vou lá pra... Putei. Já era. Isso aqui vai ajudar bastante pra quem gosta de jogar mais no stealth, mas... Eu não sei se... Vai ser uma parada... Tão utilizada, sabe? Porque eu particularmente não tenho tanta paciência pra jogar stealth. Principalmente no jogo como Dark Souls. Estilo Souls aqui. Estacas de marica, pessoal. Então isso aqui você escolhe... Se você quer voltar pra isso aqui ou se você volta pro local da graça lá, tá? Então essas estátuas... Elas servem meio que como se fosse um checkpoint, sabe? E vai ter um boss aqui fatalmente, né? Vamos ver. É. Aqui tem um boss. O soldado de Godric. Primeiro boss aqui do jogo, tá? Mas ele é bem tranquilão. Bem de boa mesmo. Já era. Tipo, é um inimigo normal, né? Tá aí como boss, não sei porquê. Acho que é pra dar aquele apoio moral, tá ligado? Quando você vai começar a jogar o jogo. Ah, você conseguiu matar o boss. Espera pra ver o que te aguarda, amigo. Eu acho que é mais ou menos isso. Essa é a ideia do jogo. Ai, 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 ai. Quem dera fosse assim o jogo, hein? Quem dera. Não, quem dera não. Que eu gosto da dificuldade. Beleza, então a gente fez tudo isso. Derrotou o boss. E voltamos para o ponto de início, né? Que a gente vai ter que passar por aquela porta agora. Eu tive que fazer um cortezinho aqui porque eu esperei o jogo instalar por completo. Agora liberou essa porta que estava bloqueada, tá? Enquanto o jogo não estava completo. Então, vamos lá, pessoal. Seguir aqui agora, continuando. A gente já está, né? De fato, na parte da beta. Da beta fechada. Vamos aqui... Liberar mais uma bonfire. Eu vou falar bonfire, tá, galera? E é isso. Sei que, tipo... Pra quem ainda não jogou Dark Souls vai estranhar um pouquinho. Mas pra quem já jogou... Sabe como é que é. Olha lá, usar chave da espada de pedra. Sim, vamos usar. Bora. É o item inicial que eu peguei. Vamos ver qual é que é desse item. Chave de pedra... Foi perdida com uso. Ué, e aí? Ah, eu liberei essa parte aqui, velho. Opa, isso aqui eu acho que não tinha na beta não, hein, molecada? Vamos ver qual é que é ali, pô. Obviamente eu vou descer aqui. Então tá, fica a dica aí, tá? Ai, 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 veneno. Fudeu. Ah, lascou pra mim, hein. Ah, vai ter que ter algum item bom aqui, velho. Não é possível. Pera aí, deixa o item... Mano... Eu tô sentindo que eu vou me lascar aqui, galera. Deixa eu ver. Eu sabia, mano. Ah, eu sabia, velho! Não! O que é esse bicho? O que é essa carruagem? Ah, cara... Pô, dá pra descer ali? Beleza. Primeira morte. Tá, tem uma área que libera com item, então. Vamos ver qual é que é. Eu acho que tem que passar por ela. Depois ali... Pra ver, né... O que tem lá embaixo, mas eu tô com receio de, tipo... Travar muito agora, tá? Beleza. Eu sei como é que funciona quando eu morro o jogo. Eu vou morrer muito aqui ainda. Relaxa. Ah... Ok. Multi-jogador cooperativo. Ah, tá. Os dedos são pra gente fazer o multiplayer, né? Beleza. Pessoal, eu não vou ficar muito aqui agora. Depois talvez eu volte... Ou eu vou lá de novo, hein, mano? Eu acho que eu vou morrer se eu for lá, velho. Vamos ver o que tem aqui. Eu sou teimoso mesmo. Será que ele já vem direto agora? Como é que é, mano? Até onde ele me segue? Morri. Ah, ele tem um time. Então ele vem até aqui e desce. Tipo, tem alguma beirada que eu consigo... Tá, acho que ali eu consigo escapar dele. Peraí, peraí, peraí. Deixa ele vir. A hora que ele voltar eu vou. Não. Aí, beleza. Ele trava ali, ó. Ó, mas é meio quebrado esse negócio de pegar a parede, hein? Tumba de herói da periferia. Acho que se pá aqui eu não vou morrer. É isso. Não, deixa ele descer. Deixa ele descer. Tem que ter um loadzinho maior pra ele. Eu tenho que chegar ali, 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 ali. Vai com o loot, vai com o loot. Beleza. Tamo no local aqui. Nossa, não posso cair aqui nem ferrando. Ai, ai! Nem ferrando que tem um monstro ali, velho. Vai, samurai! Tem um bicho aqui, velho. Caraca, eles são fortes, velho. Ah, beleza. Ok. Deixa subir. Eu vou descer ali, ó. Tá, tamo passando. Tem outro monstro do outro lado ali me atacando, velho. Sai, 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 sai. Eu espero muito que esse bicho não vire, velho. Ah, ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar, meu Deus. Ele vai virar. Cara, não vire. Eu sabia que ele ia virar, mano. Pera aí, deixa eu ir pra ela. Ah, ele vem até aqui agora. Beleza. Vai com o loot, vai com o loot. Vai! Pra onde eu vou agora, mano? Ah, não! Droga! Ai, velho. Tem como chegar... Tava quase no final. Beleza. Depois eu volto aqui, tá, galera? Eu não vou ficar aqui tentando passar no vídeo. Senão eu vou ficar preso aqui muito tempo. Eu quero mostrar pra vocês um pouco do mundo aberto, etc. Mas beleza. Então fica aí, tá? A dica. Quem pegar a chave tem como pegar alguma coisa nessa tumba. Eu não sei se é uma fase, tipo, uma parte do jogo. Ou é alguma coisa que vai ter... É... Que vai ter, tipo, uma área pra você explorar. Ou somente um item, sabe? Mas vai ter alguma coisa. Eu não vou perder muito tempo aqui. Porque eu quero mostrar o mundo aberto pra vocês, tá? Mas eu vou voltar aqui depois e... Eventualmente... Pode ser que eu tenha falado sobre isso na análise, né? A análise vai sair antes desse vídeo. Mas... Eu não vou ficar ali muito tempo, tá? Não sei o que tem lá embaixo. Eu vou procurar depois. Deixa eu... Já ir pro mundo aberto aqui. Eu tenho que gravar pra eu não esquecer. Onde que é esse local? Esse local. Linkrave, beleza? E aqui chegamos, pessoal, na parte, né? Onde a gente... Joga a beta. Aqui é onde a gente começa a jogar a nossa beta fechada. Pra quem jogou sabe disso, tá? Deixa eu ver o mapa aqui. Nós temos um menu do mapa que a gente pode explorar, né? Obviamente tudo fechado. Aqui é uma parte do mapa, né, pessoal? Importante lembrar isso pra vocês. A gente viu esse mapa, galera. Tá vendo que aqui tá tudo escuro? A gente vai encontrando partes do mapa pelo mundo. É tipo o Zelda Breath of the Wild mesmo que você vai achando, sabe? Então... É mais ou menos esse esquema. Tarnished, não é? Vem para os locais entre nós, para o Elden Ring? Hum? Claro que você tem. Não tem desculpa nisso. Infelizmente para você. Você, porém... Você é maveno. Sem guiâncias... Sem a força das runas... E sem uma invitação... Para a guarda da mesa... Você é feitado... Parece... De morrer em obscuração. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Você, porém... Eu... Mare... Mare... Não tem mais tempo de viajar. Hum... É verdade. Isso vai levar você, tarnished, ao caminho que você fosse seguir. Mesmo se isso liga para o seu morro. Tá, esse caminho que ele disse para eu seguir, pessoal, é isso aqui, né? Tipo... É como se fosse um indicador de missão, sabe? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Beleza. Ahn... Vou começar aqui. Vamos lá. Pedras de Invocação. Em cada área, você pode encontrar efígios de Martíris. Essas efígios são pedras de Invocação. Ok. Isso aqui é para fazer o co-op, né? Como é que eu volto mesmo? Que é o R1? Não, L1 e... Não! Tá, o L1 e o... L1 e... L1 e Y, que eu... Pego de volta o... O meu escudinho. Beleza. Tá, ok. Vamos lá, pessoal. Ahn... Ali tem um boss já que a gente pode enfrentar, tá? Vocês notam que nós estamos aqui já no mundo aberto de Elderingus, que é realmente o mundo do jogo. Eu não vou ali, pessoal. Porque para enfrentar esse boss, eu vou ter que ter o... O cavalo. Vai ficar muito difícil enfrentar ele sem um cavalo, que eu pego mais para frente no jogo. Tá? Eu vou passar raiva ali só agora. Eu nem peio nenhum nível, né? Como é um mundo aberto, obviamente você tem a... A liberdade de ir para onde você quiser, fazer o que você quiser, tá? Então isso é muito importante dentro do jogo também. Deixa eu... Já pegar a nossa bonfire aqui. Dar uma descansada. E logo na frente a gente já vai pegar o cavalo e, tipo, ficar bem mais tranquilo para enfrentar aquele boss ali, tá? Aqui a parte de... De crafting do jogo, né? A gente pode fortalecer uma arma, etc. Bem padrãozinho. Eu acho que essa Ushigatana aqui vai ser muito útil. Talvez, né? Dá para jogar com ela bastante aí no jogo. Não sei ao certo quanto tempo ela vai ser boa, vai ser útil. Mas acredito que vai ser uma arma muito legal aí para a gente seguir, né? Vamos lá. Vamos começar a enfrentar os inimigos ali. Vamos ver se eu consigo no stealth para a gente pegar ele... Bem mais tranquilinho. Por mais que eu seja horrível no stealth. Beleza. Já foi aqui. Peguei uma armadura nova. Materiais. Em cada canto das terras intermédias você encontrará frutas e flores, aglomeros e borboletas e vários outros materiais úteis. Ok. Material para a gente fazer item. Para quem gosta de explorar bastante aí e tal, vai ser uma mão na roda isso aqui, né? Pegar esse camarada aqui também de costas. Já era. Para quem joga o jogo bem no stealth vai se dar muito bem em Elder Ring, velho. Sério. De verdade. Vai ser muito, muito bom. Beleza. Esse camarada aqui do... Do escudinho dá um pouquinho mais de trabalho. Calma aí, brother. Mas também... Ele é muito lento, então... Cai fácil, né? Já era. Estou gostando bastante do moveset da Oshigatana. É um moveset padrão. Tem muito o que falar. Para quem já jogou os outros Dark Souls aí e usa o Oshigatana, é a mesma coisa aparentemente. Nossa, o camarada da cornetinha aqui é complicado, velho. Ele chama geral, cara. Agora lascou para mim, viu? Esse cara aqui da... Ele não morreu. Nossa, pera aí. Não, não, não. Vai dar não, vai dar não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Calma lá. No way, galera. Não tem como enfrentar tudo isso aqui não, velho. Que droga, mano. Tá, o seguinte, eu vou... Dar uma dispersada. Ali tem um pedaço do mapa, pelo que eu me lembro. E eu preciso pegá-lo. Mas eu não vou enfrentar todo mundo ali, velho. Não vai dar. Tá, esse cara aqui sozinho, vamos embora. Ele é bem fortezinho também, né? Ai, cara. Pera aí, amigo. Tomar esse Estus. Ai, 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 não vai dar tempo, não vai dar tempo. Deu tempo. Calma aí, bro. Tem que dar dar um. Nossa, velho. Ai. O bicho é forte, viu? Calma aí, bro. É, o foda é a lança, cara. O alcance dela é muito bom. Droga. Eu não vou conseguir enfrentar esse cara agora, esse pá, viu? Não nesse nível. Até dá, mano. Mas o foda é que ele... Tem uma galera com ele, velho. Deixa eu pegar o mapa ali. Acho que ele tá aqui. Já vai liberar a outra parte pra gente. Não. Ele tá ali, né? Ali em cima. Ó o camarada que usou. Que me lascou, que chamou todo mundo. Aqui, ó. A gente pegou mais um mapinha. Mapa encontrado. Isso aqui é muito bom. Vocês vão ver que ela liberou... Liberou outra parte agora. Droga. Tem que pegar ele por trás aqui, velho. Olha esse escudão dele, mano. Estou estranhando um pouco ainda, cara. Ah! Vai com o loot! Vamos lá. Eu sou péssimo em parry, então por isso que eu nem tento. Ô, droga. Nossa, tô travado. Só tem mais um estuzinhos aqui. Não sei se vai dar muito bom não, hein. Vamos ver. Nossa, velho. A porrada que ele dá com o... Com o escudo é muito forte, mano. Quebra minha postura. Peraí. Aê! Beleza. Ah! Chegou outro ali, cara! Não! Ai, meu Deus! Tá, esse inimigo é bem parrudão, velho. Mas daria pra matar. Eu que tô... Nubando demais aqui, tá? Beleza. Vou na... Na marica aqui que é do lado já. Se eu não me engano, a gente vai ter que enfrentar esses inimigos. Pra liberar... O cavalo. Então a gente vai ter que matar eles. Beleza. Vamos lá. Eu vou... Tentar... Ficar mais concentrado. O que me lascou foi aquele cara ter chamado ajuda ali, velho. Juntou todo mundo. Você vai matando um por um, fica bem mais tranquilo, sabe? O que vai me notar aqui, velho? Já me notou, né, mano? Porque isso aqui a gente mata de boa, tá vendo? O problema é aquele camarada lá, velho. Camaradinha ali é parrudo. Esse cara morreu, né? Não morreu, velho. Puta diacho. Beleza. Tá, eu não... Eu vou tentar aqui por cima. Você já me viu também. Que escudo ruim, velho. Escudo não segura nada. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Um por vez, cara. X1. Seus sujos. Falou, amigo. Calma aí. Vem cá, brother. Beleza. Já foi de base. Ok. Vou pegar o item que ele dropou aqui pra gente. Seta. Umas flechinhas, né? O que tem aqui? Pegamento de ruína. Beleza. Pra fazer crafting, né? Possivelmente. Tá aí. Continua. Vamos tocar a graça aqui. Graça perdida e descoberta. E agora vem a cutscene. Se eu não... Se eu não me falha a memória. Vamos ver. Sonvedores... Tiago. Nosso adeus. Cuidado que ac cockam... Eu sou Melina... A dublagem tá muito boa, né? Eles servem os dois fingers, oferecendo a guia e ajuda para o tarno. Mas você, eu tenho medo, é Maiden-o. Eu posso jogar o role de Maiden, turning os wounds into strength, para ajudar você em sua busca para o Elden Ring. Você só precisa me levar para o chão do Elden Ring. Então, se結ve. Summona-me, por graça, para tornar os wounds into strength. Ah, outra coisa. Apito de cor de céu espectral. Beleza, é o nosso cavalinho. Finalmente, nosso brother. Torrent. Claro, óbvio. Tá, a gente então pode upar, né? Deixa eu ver se eu tenho... Acho que eu não vou ter nada para upar aqui. Tipo, eu nem tenho, né? 800, beleza. Mas ela é, pessoal, né? Tipo, vai ser a pessoa que vai upar a gente, etc. Padrão em Dark Souls aí, tipo... Né? Para quem já jogou outros jogos da From também. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar como é que chama ele. Ok. Ok. Beleza. Ele tá... Deixa eu ver aqui. Tem que... Equipar o anel, né, véi? Acho que ele vai estar... Apito. Tem que pôr ele aqui. Ué? Ah. Peraí, 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 colude. Tô apertando o L aqui, cara. Por nada. Beleza. Bom, temos o cavalo aqui agora, pessoal. E vou mostrar pra vocês um pouquinho do combate no cavalo. Pra vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? Tipo, é bem... Tem um risco, né? De você estar jogando no cavalinho. Porque é o seguinte. Reparem que a nossa estamina, ela é compartilhada com a estamina do cavalo. Então, se eu tô correndo aqui, ó. E na hora que eu ataco... Ele vai gastar estamina. Então, tipo... É muito importante que você tenha em mente como é que você vai gastar isso, tá? Tome cuidado. Porque vai achar... Tô ali de boa, tá? O cavalinho... Lascou. Então, tome cuidado com isso. Beleza? Importante. Beleza. Espada reta de Lorde. Tem mais um aqui embaixo? Tem não? Tem que matar os caras pra eles não ficarem... Não ficar chamando reforço, sabe? Eu vou me vingar daquele amigo ali. Que me deu um pau aquela hora. Toma aí, ó. Nas costas. Vamos ver se eu consigo matar ele, galera. Vamos ver. Acho que ele tá forte, tá? Não vai usar amiguinho dele aí? Não. Não, 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 safado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, velho. Foda que ele não toma dano no chão, cara. Vou tomar esse dano aí, meu. Aí, lascou tudo. Era pra ele ter tomado aquele dano, mas beleza. Os inimigos têm um... Um tempinho de imunidade quando eles caem. Vou ter que separar eles. Vai ter jeito, meu. Vamos esperar esse amigo aqui. Vai cair esse cara. Não, pera aí, né, jogo? Ai, pera aí. Parece a armadura do Ravel, né? Esse cavaleiro aqui, mano. Bem da hora. Esse grandão aqui. É bem tranquilo, tá? Eu vacinei muito na primeira ali, mas, tipo, ele tem um padrão de três ataques. Tu desvia e, meu, pega aí nas costas. E um abraço. Sacou? Pegar o cavalinho. Vambora. Tem um itemzinho aqui. Barboleta latente. Amigo, pera aí. E notem, pessoal. O cavalo tem vida, tá? Ai, caraca. Fudeu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, beleza. Eu também fico imune há um tempo. Eu vou dar um pé daqui. Pra gente dar uma exploradinha pra lá também, pra não ficar... Só nessa área do jogo, né? Bom, vamos dar uma andada aqui, pessoal. É... Falei pra vocês que nós temos o mundo aberto. A gente pode andar pra onde a gente quiser. A partir daqui, a gente tem um controle, tá? Do mundo, do mapa. Tipo, se eu quiser enfrentar o primeiro boss do jogo, eu vou naquela direção do castelo e, tipo, chego nele. Sabe? Então... Obviamente eu não vou fazer isso porque eu não tenho um nível pra enfrentar ele agora. Né? É importante dar uma upada antes e tudo mais. Ali em cima tem uns gigantes. Ixi, esses raios aqui, véi. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês também, ó. É bem bacana. Que, tipo, tem esses pulos que a gente consegue pegar. Né? E quando a gente salta aqui, ó. Tá vendo? A gente dá um super salto e você não toma dano. Mas eu não vou ficar aqui porque, meu, não vou conseguir matar esses gigantes agora. Então, claro que eu vou correr. Tá, vou fugir daqui. Matar esses... Esses morcegos aqui. Ali embaixo, pessoal, vai ter um pântano. Pra falar real, véi. Eu acho que eu vou ter que fazer aquelas... Tem muito lobo aqui agora. Eu vou ter que encontrar... Ai, ai, caraca. Peraí, amigo. Puta, matilha de lobo aqui, véi. Eu vou ter que encontrar alguma... Masmorra, sabe? E eu lembro que tinha uma masmorra que dropava uma espada. Meu, muito boa. Eu peguei ela na beta. Agora é lembrar onde ela é. Lascou. Eu lembro que era perto do pântano. Eu vou trazer muito vídeo de dicas pra vocês aqui no canal, tá? Vocês podem ficar tranquilos aí em relação a isso, tá? Vai rolar muita dica aí e tal. Vocês podem ficar de boa. Mas tem uma espada que ela é muito, muito boa pra matar gigante, inclusive. Uma espada que tem um dano elétrico, se não me falha a memória. Tá, então... Eu não sei o que eu vou upar aqui ainda, velho, pra falar a verdade. Pra não ter ideia do que eu vou fazer... Fazer errado com a minha build. Eu vou upar um pouquinho de... Destreza, vai. Vamos upar uma destreza. Upar vitalidade. Upar destreza. Chamar o cavalo. Vou só achar o pântano. O pântano, se eu não me engano, tem que cruzar aquela ponte. E eu chego nele. E nesse pântano também, pessoal, tem um dragãozão, velho. Enorme. É uma boss fight muito da hora. Ah, tá. A espada que você pega é pra matar o dragão. É isso. É uma espada que tem dano elétrico. O dano é muito bom, velho. Tipo, o dano é muito bom. Vou pegar aqui pra vocês verem. Aliás, eu não vou conseguir pegar ela nesse vídeo, eu acho. Mas eu vou mostrar a localização pelo menos, tá? Deixa eu só lembrar onde é o pântano. Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Tá, o pântanozão tá aqui. O... Ok. Ok. Não tem dano de queda, não, viu? Não tem dano de queda, não. Tá lá. Tá lá. Pra vocês verem. O melhor estilo Garrett em The Witcher 3. Ah, como eu odeio morrer por queda, velho. Meu Deus. Meu Deus. Colute. Vamos lá. Mas eu sou persistente. Deixa eu voltar ali. Vamos lá. Deixa eu correr com o cavalinho aqui. Mas é naquela região. E lá tem um local que se você for, tu vai enfrentar um dragãozão, velho. Então é... Tem que tomar cuidado. Eu acho muito legal também... Pro pessoal que tá vendo as gameplays que estão saindo hoje aqui no YouTube. Tipo, vocês vão ver vários... Vários youtubers, né? Jogando de formas diferentes o jogo. Porque, como eu falei, tipo... Você tem... Caminhos diferentes que você pode seguir, né? Então é... Isso vai ser legal pra vocês aí que... Tão vendo com... Em vários canais diferentes e tudo mais. Ai, pega ali, pega ali, pega ali. Tô aí, velho. Não, vai sumir, velho. Não! Ai, o problema do... O problema do cavalo é esse, cara. Então é que você quer acertar e você não acerta. Que droga. Cadê o bicho, mano? Ele sumiu, né? A gente vai ter descido do cavalo. Droga. Mas, se não me engano, eles dão respawn esses bichinhos aqui, velho. Então é mais tranquilo. Tá, beleza. Eu não vou... Pular igual um louco de novo, né? Vou... Pelo caminho adequado. Que é aqui. E agora, galera, eu tenho que lembrar onde que tá essa masmorra, velho. Acho que é ali, ó. É ali, se não me falha a memória. Eu venho pra cá. Ela vai tá meio escondidinha aqui. Algo assim. Acho que é ali, ó. É ali, é ali ela. E aqui, tem um dragão, velho. Que a gente enfrenta. Então tem que tomar cuidado. Eu vou fazer essa masmorra aqui. Porque, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir, velho. Porque um boss aqui dentro é meio cabuloso, tá? Túneis de Lingrave. Então aqui, pessoal, são vários e vários túneis que você encontra, tá? Pelo mapa do jogo. E no final de cada túnel tem um boss. E você certamente ganha itens. Pelo menos na... Pelo menos na beta. Eu fiz uns três, quatro. E, tipo, tiveram vários chefes diferentes que eu fui enfrentando. E sempre eu ganhava um item diferente. Era bem legal. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Eu não vou conseguir upar, velho. Não sei porque eu desci aqui de novo. Ok, vamo lá. Vamo lá, rapaziada. Os inimigos aqui já estão fortinhos, né? Vocês estão vendo aí que... Talvez não seja o meu nível. O mais indicado pra mim aqui, velho. Eu não lembro se eu passei tanto perrengue assim na... Na beta. Pra matar esses inimigos. Aí tu vem aqui, ó. E você consegue pegar os materiais. Pedra de Forge. Então esse aqui é um mapa muito legal pra você dar uma opada, tipo... E pegar coisas, etc. Que tu vai ganhar bastante... Bastante item. Ai, caraca. Pera aí, amigo. Talvez eu esteja, tipo, nível 2. Não é o ideal pra vir aqui, né? Eu tenho uma séria dificuldade com inimigos lentos em jogos da From Software. Todos eles. Todos eles. Eu sempre passo muito perrengue, velho. Eu fico que seja um inimigo rápido. Eu consigo desviar do que esse inimigo que demora 10 anos pra atacar. Aí eu vou usar esquiva ou erro. Eles não tomam aquele recoil. Esse é o probleminha desses mineiros aqui, velho. Eu tô bem lascado aqui, viu? Ai, lascou. Ah, só dano, velho. Mas sem chance de explorar esse mapa aqui, velho. Sem chance. Tem que upar mais. Eu vou ter que dar uma opada, meu Zé. Vocês já acabaram aqui, velho. Vou pegar esse material. Se não me engano, não sei se eu acho outro local de graça, sabe? No meio da dungeon. Eu não lembro. Deixa eu ver se consigo passar correndo. Passa rápido, velho. Vou morrer aqui, hein? Vou voltar lá dar uma descansada. Tem um itemzinho ali nos ratos. Vê se eu pego. É, talvez eu esteja no nível baixo pra essa dungeon aqui. Mas aqui no final tem um boss legal e tem um item bacana também pra gente pegar. Que é a espadinha que eu falei pra vocês. Aí essa espada... Você consegue matar o dragão dessa área muito mais tranquilo. Então, tipo... É bom, sabe? É bem bom pra você conseguir prosseguir. Mas aqui pra mim ainda... Eu tô muito baixo. Não vai adiantar nada. Tipo... Vou passar perrengue só. Então... Pouco importa. Tô dando quase nada de dano, velho. É, não vai adiantar não. Eu vou ter que voltar aqui uns níveis acima. Ou quando eu upar minha arma também. Pode ser isso. Dar uma padinha nessa espada. Tá indo um pouquinho fraca ainda. Mas é bom que vocês que viram o vídeo aqui já pegaram essa localização. Dá pra ter uma ideia. E é aquilo, pessoal. É o The Ring agora. É um jogo muito diferente dos Dark Souls, etc. Porque, meu... O mundo aberto é seu. Sabe? Você vai pra onde você quiser. Você faz o que você quiser. Como eu falei pra vocês, ó. Liberou uma parte nova do mapa. Tá vendo? Então agora eu consigo ter uma ideia melhor de onde eu vou. Né? Eu já consigo... É... Marcar aqui, né? Tipo... Ah, eu quero marcar. Deixar marcado, etc. A parte certinha. Tipo, vem aqui e coloca um marcador. Né? Então é interessante que você vai construindo o seu próprio mapa. Deixa eu mostrar o dragão pra vocês. Que é bem doido, diga-se de passagem. Eu acho que ele aparece aqui, mais ou menos, ó. Ele chega do nada voando. É uma boss fight bem da hora. Ó. Ah, o bicho vindo! E ele sai já, meu, batendo em todo mundo. Obviamente eu não vou conseguir matar ele aqui, pessoal. Não vou dar quase nada de dano, ó. Então eu não vou nem perder meu tempo, tá? Porque é... Bicho é doideira mesmo. Tem que tá com a espadinha. Tem que tá um pouquinho upado. Aí tu consegue dar uma... Enfrentá-lo bem mais tranquilamente, né? Tem que upar. Não tem jeito. Aí o negócio é você continuar explorando, né? A boss fight, ela continua. Até a hora que eu sumo. A hora que eu saio aqui. Vai sair, né? Eu... Some ou sai, olha lá. Sai da boss fight. E o negócio é o pessoal continuar explorando. Continuar enfrentando. Continuar upando. Né? Pegando novos itens. Melhorando o personagem. É... Como eu falei pra vocês. É um jogo muito amplo. Então, tipo... Quem vai fazer o seu caminho é você. Cada um vai jogar de um jeito. Não vai ter uma receita de bolo pra você zerar o Elder Ring, né? Ah, faz isso. Aquilo não, meu. Quem vai zerar é você. E você vai zerar do jeito que você quiser. Tá? Tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Quis mostrar aqui, pessoal, um pouquinho pra vocês no começo do jogo. Tá? Agradecer mais uma vez aqui de coração a Bandai Namco Brasil pela oportunidade de estar aqui jogando o jogo em acesso antecipado. Poder trazer o conteúdo pra vocês de forma antecipada. Um conteúdo bacana. É... Elder Ring vai aparecer muito aqui no canal, tá? Eu tô jogando o jogo ainda. Eu comecei agora. Eu vou zerar a review. Certamente já foi publicada aqui no canal ontem pra vocês, né? Então... É até estranho falar isso, né? De uma coisa que vai acontecer. E também vou trazer vários outros conteúdos. É... Quero trazer dicas. Quero trazer aí também, né? Algumas curiosidades do game. Então teremos muito conteúdo de Elder Ring aqui no canal. Belezinha? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha aqui servido pra vocês darem uma olhadinha no jogo. Como é que ele funciona. Como é que ele tá. E espero que vocês tenham gostado. Se quiser passar um feedback, comentário, pode comentar aqui embaixo no vídeo, tá? Gosto demais quando vocês comentam. E é isso aí, galera. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e seya!